É de não se acreditar, mas Itaporanga, que é a cidade mais populosa e rica deste vale, não tem um matadouro público há muito tempo. Por causa disso, os abates para a produção de carne destinada ao consumo local ocorrem do mesmo jeito quando a cidade era apenas uma raial, quase dois séculos atrás. A maior parte dos animais é abatida no mato, sem inspeção sanitária, um grave risco à saúde humana, mas o grande culpado por este problema é o poder público municipal. Há 20 anos, a promotoria de justiça moveu uma ação civil pública para apurar as precárias condições de funcionamento do antigo matadouro, que terminou sendo fechado alguns anos depois e, desde então, há quase uma década e meia, a cidade não conta com um abatedor oficial. De lá para cá, vários prefeitos se sucederam no poder e passaram pelos cofres municipais quase meio bilhão de reais, mas a cidade continua sem matadouro. A pedido da promotoria, no curso da ação, a justiça condenou a prefeitura a resolver o problema do matadouro, mas a decisão judicial nunca foi cumprida. Os acordos extrajudiciais entre promotoria e prefeitura também nunca foram honrados pelo município. Em março de 2021, durante uma nova tentativa de conciliação, a prefeitura informou à promotoria que a primeira etapa do matadouro estava concluída, restando apenas a instalação dos equipamentos. O prefeito então pediu 15 dias para entregar a obra, mas passado um ano, o equipamento continua sem funcionar. Na semana passada, o promotor Leonardo Clementino determinou uma inspeção técnica nas obras do matadouro que sofreu alguns desgastes em sua estrutura física ao longo dos últimos meses e ainda não recebeu os equipamentos necessários para sua operação. Diante disso, o promotor, que está nos seus últimos dias à frente do Ministério Público local, pediu à justiça um prazo de 60 dias para que, até o final desse período, a prefeitura realize os reparos no prédio e faça as instalações necessárias para o funcionamento do matadouro. O promotor também pediu que o judiciário obrigue o município a apresentar um plano de gestão do matadouro público com a apresentação dos equipamentos que serão instalados no local e o quadro de funcionários que atuará também no matadouro. Caso a prefeitura não cumpra essa determinação, o promotor está requerendo uma multa diária pessoal ao prefeito no valor de R$ 1 mil.